Olha só quem tá de volta é o Ligado no Esporte ao vivo, hein? Nesta tarde de terça-feira, pra voltar a falar de Copa do Mundo, por quê? Pra você que tá perdido no tempo, tá faltando 29 dias pra abertura oficial da Copa do Mundo aqui no Brasil. Tá, então vamos visitar a cidade-sede que mais preocupam o país nesta reta final. Por quê? Olha, das 12 arenas, 3 ainda não estão prontas, meu Deus do céu, vai. O palco da estreia tá com uma aparência legal, mas como diz o ditado, as aparências enganam. É mudar o ângulo, dar uma passeadinha por aí e logo você dá de cara com o atraso. Aqui fora, por exemplo, é fácil perceber, tem muita terra, quer dizer, falta calçamento e falta também iluminação. Lá dentro, os problemas estão espalhados. Nos vestiários, por exemplo, não tem bancos, não tem armários, não tem banheiras. Aliás, a parte de tecnologia tá bem atrasada, até mesmo pra transmissão dos jogos. Outra parte que chama atenção são as arquibancadas móveis, que ainda não estão totalmente concluídas. Há três dias do evento teste na Arena da Baixada, falta muita coisa para ser feita. Cerca de 10 mil cadeiras ainda não foram instaladas. 98% da reforma está concluída. Já do lado de fora, o entorno do estádio é um verdadeiro canteiro de obras. A previsão do governo do Paraná e da Prefeitura de Curitiba é de que tudo esteja finalizado até o dia 31 deste mês. Em Cuiabá, o prazo para entrega definitiva da Arena Pantanal já foi adiado sete vezes. E nas arquibancadas ainda faltam aproximadamente 10 mil cadeiras a serem colocadas. Das 56 obras previstas para a cidade, apenas 12 foram entregues e algumas já apresentam problemas de estrutura. Em Porto Alegre, das 14 obras, apenas 4 devem ficar prontas. A expectativa é de que um viaduto e a duplicação de uma avenida no entorno do estádio Beiravil estejam prontos até o final deste mês. Porto Alegre vai receber cinco partidas. O primeiro jogo acontece no dia 15 de junho entre França e Honduras. É tenso, vou te falar, é tenso. E não é tenso só nos estádios, não, como a gente viu. Nos aeroportos também, porque a Agência Nacional de Aviação Civil anunciou ontem que vai endurecer o jogo com quem não respeitar os horários de pousos e decolagens durante a Copa do Mundo, hein. As companhias aéreas podem ser multadas em até 90 mil reais. Tá, Campinas e Brasília estão com sérios problemas para receber os turistas. Vamos ver. Há exatamente um mês da Copa, o terminal do aeroporto de Viracopos, em Campinas, que deveria ter sido entregue ontem, não ficou pronto a tempo. Já no aeroporto de Brasília, as obras estão em fase final. 93% estão concluídas. Mesmo assim, passageiros ainda enfrentam transtornos. Sem informação, as filas muito grandes. E para evitar que problemas como esses aconteçam durante a Copa do Mundo, a ANAC lançou um pacote de medidas que prevê punições para quem não respeitar o planejamento de voos. A ordem vale para companhias aéreas, empresas de jatinhos e até pilotos que não respeitarem o horário de pousos e decolagens. As multas variam de 12 mil a 90 mil reais. Pilotos particulares podem ter a licença de voo suspensa por até 180 dias. E aviões de outros países serem obrigados a deixar o Brasil. Tem que punir sempre. Já está tenso assim? Imagina quando começar, quando os estrangeiros começarem a chegar em massa aqui no nosso país. E olha só, lá no Rio de Janeiro está a mesma história, hein? O Galeão passou por uma série de testes e o resultado não foi animador. Veja. No Rio vai ser assim. Delegações que chegarem ao Brasil não vão descer junto com os passageiros comuns. Desembarcam pela porta de trás do avião. Aqui, de ônibus, jogadores e comissão técnica seguem por este caminho, cercado de mato, até a base aérea do Galeão. É o décimo terceiro teste do tipo feito para a Copa do Mundo. Faltam dez aeroportos. Faltando apenas um mês para a Copa, muita coisa ainda está de pernas para o ar. Aqui no Aeroporto Internacional do Rio ainda é possível encontrar um cenário como este por onde caminham os passageiros. É um corredor improvisado, cercado por tapumes. Isso porque do lado de lá ainda está em obras. É o Terminal 1, que não vai ficar pronto para a Copa mesmo com os altos investimentos já feitos. Deveria ter se preparado melhor, mas infelizmente acho que a gente está no nosso país, no Brasil, né? Neste fim de semana, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, inaugurou um novo terminal que funcionará parcialmente durante a Copa do Mundo, com a operação de apenas oito companhias aéreas. Como disse essa mulher, deveria ter se preparado melhor, mas brasileiro, o famoso jeitinho brasileiro de deixar tudo para a última hora, agora está faltando 29 dias para a Copa, meu amigo. É preocupante, vai começando a bater aquele frio na barriga, né? Vamos falar de Liga Paulista de Futsal, porque o Rio Preto empatou na noite de ontem contra o Corinthians, hein? O jogo foi lá no Centro Regional de Eventos, em São José do Rio Preto. Claro, você sabe, o Ligado no Esporte estava lá, foi até lá conferir os lances, vai mostrar tudo para você nessa tela aqui, fecha para mim. O jogo era Rio Preto e o poderoso Corinthians. Aí você imagina um ginásio lotado para acompanhar a partida. Errado. Poucos torcedores foram até o Centro Regional de Eventos prestigiar esse jogo, válido pela Liga Paulista de Futsal. Dentro da quadra, Magnum tratou logo de dar o cartão de visita aos corintianos. Em menos de dois minutos, abriu o placar para o Rio Preto. O time teve ainda mais duas chances de ampliar. Primeiro foi Marcos Vinícius nessa linda jogada. Depois foi Diógenes, que desperdiçou na bola rolada. Mas o Rio Preto jogava contra o líder do campeonato, que logo começou a mostrar sua força. No bate-rebate dentro da área, a bola acertou a trave por duas vezes. Mas após a cobrança de falta, a bola sobrou livre para Marcel empatar a partida. Mas o lance mais bonito do primeiro tempo foi essa pintura que Cleiton aplicou em cima do jogador corintiano. Vale a pena ver com calma. A gente ia sair contra-ataque e o retorno deles foi rápido. Aí tive a felicidade de dar um chapéu para trás. No segundo tempo, o jogo foi bem mais movimentado e o Rio Preto começou pressionando com Diógenes de fora da área. Depois foi a vez de Juliano. Com classe, ele deu um corte no marcador e fez o segundo do Rio Preto. Mas a vantagem no placar não ficou por muito tempo. Após uma falha na marcação, na cobrança de falta, Arthur empatou a partida. Em outra falha na saída de bola, Marcel saiu na cara de Rabicó e não desperdiçou. Era a virada do Corinthians. O empate do Rio Preto veio após essa cobrança de pênalti com o Juliano. O time pressionou bastante em busca do quarto gol, que poderia ter saído dos pés de Marcos Vinícius. Mas ele chutou para fora. Final, três para o Rio Preto e três para o Corinthians. O empate pode não ter sido o resultado mais justo pelas oportunidades criadas pelo time do Rio Preto. Mas a conquista de um ponto diante do líder do campeonato foi comemorada por técnico e jogadores. Fazer um ponto no Corinthians, independente de onde é o jogo, é muito bom. A competição é difícil e a gente sai daqui feliz pelo ponto, mas um pouco triste por ter decepcionado a quantidade de torcedor que vem na quadra. Não foi um ótimo resultado para nós, porque nós esperávamos a vitória. Tivemos várias chances lá na frente de fazer o gol. Fizemos, até fizemos os gols, só que saímos com empate. Eu acho que jogando em casa e a gente estava 2x1 e deixar o empate aí e virar em casa, a gente saiu um pouquinho triste aqui dentro de casa. Resultado sim muito bom para o Rio Preto, em cima do Corinthians, o líder do campeonato. Mas como disseram, é uma pena que não teve tanta torcida para prestigiar o time da casa. Vamos ver se isso muda, tá? Atenção você que queria ter visto o jogo e não teve a oportunidade. Anota aí, porque o Rio Preto volta em quadra amanhã, também no centro regional de eventos, a partir das 8 horas da noite, para enfrentar o Guaratinguetá. Tá bom? Vamos fazer um intervalo rápido? Daqui a pouco eu vou falar do time sub-16, a de Presidente Prudente, que se classificou para a fase regional da Copa São Paulo de Basquete. Você não pode sair daí, hein? Daqui a pouco eu vou falar do time sub-16.